Vamos avançar para o próximo tema, que já nos estendemos bastante, vamos então falar do anúncio do Super Mario Run para o iPhone. Bem, ele é o maior crítico de nós todos, eu estou no middle ground, tu achas que é uma grande ideia? Não, tipo, eu acho que estão a aproveitar uma oportunidade, porque assim, eles querem fazer dinheiro, e eles estão a sair de um, eu acho que eles agora estão a tentar relançar a Nintendo, estás a perceber, e isto é uma maneira de relançar-la, basicamente há muito pessoal que nunca jogou jogos da Nintendo, porque isto depende da idade, tipo, pessoal da nossa idade é normal que já tenham jogado, porque quando não era mais garoto tinha Nintendo. Mas olha que as crianças em si, eles estão bastante com Nintendo, eu não tinha essa noção, mas eu quando vejo, por exemplo, vídeos no Youtube, e vais à rua, tu ainda vês muitos minutos com jogos de Pokémon, porque o Pokémon é popular, aliás, até vamos aproveitar para falar uma coisa, por exemplo, o lançamento do Pokémon Go foi uma jogada de génio da Nintendo, e eu acho que isto também, isto também, segundo o que eu li, a Nintendo tem nada a ver com isso, simplesmente fazer licença. Não, 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 a Nintendo é que tem que estar autorizada, aliás, eles são, eles, eles... Não, a Nintendo está a ganhar, acho que 30%, licença de usar, está a ganhar 30%. Mas atenção, a marca Pokémon pertence à Nintendo. Sim, à imprensa, simplesmente está a pagar royalties à Nintendo, para usar o meu Pokémon, nas imagens dos Pokémon estão... Sim, mas sabes quem procurou a Niantic para fazer o jogo? Não foi a Pokémon Punk Company, foi a Nintendo. Provavelmente, mas se a Nintendo tivesse feito o seu, ganharia muito mais dinheiro. Hã? Então não houve aquela história de... Mas, se calhar, depois a Nintendo ter de dizer que eles não têm noção, eles só estão a receber royalties, depois é que... Olha, mas esperei... Sim, mas... Se calhar a Nintendo... No desenvolvimento em si, a Nintendo não tem nada a ver. Quem procurou foi a Nintendo, mas depois teve que delegar o trabalho... A outra gente, sim. A outra... Por exemplo, se a Pokémon Company e a Game Freak quisessem se afastar da Nintendo, eles teriam que... A brand Pokémon Company teria que deixar de existir, porque a licença em si pertence à Nintendo, eles não têm a mínima hipótese, percebes? Mas, tipo, nesse aspecto, o que eu estou a dizer é, tipo, aquilo foi uma jogada de género da Nintendo. Jogaram com a nostalgia das pessoas. Basicamente. E depois, tipo, o jogo era uma merda. Lá está. Até o jogo ser uma porcaria, tipo, levou as pessoas a comprarem e a voltarem a comprar Pokémon original. Se vocês forem vir ao Vigicharts, o primeiro lugar de jogos vendidos... Tu não digas que é o Pokémon de Red? Não. É que eu vou ao Comic Con porque posso comprar essa merda. É o Pokémon Omega Ruby e o Pokémon Omega Sapphire. Exato. Ou seja, um jogo que já saiu, já tem dois anos de existência, voltou a ter relevância só por causa de um jogo... Lá está. O facto de estares a jogar uma experiência capada, quase que obrigou as pessoas a, ok, mas eu quero sentir e voltar a comprar a série Pokémon que, aliás, evoluiu tanto que as pessoas provavelmente estão a ter um bom tempo a jogar o Pokémon. Sim, mas não te esqueças que as pessoas estão a jogar... Isto é uma coisa engraçada agora, por causa do Pokémon Go. Eu recomendo uma coisa engraçada. Os miúdos mais novos agora é aquela que, por exemplo, o Peter, etc, que sofrem por amor aos 13 anos, 12 anos, começam a ver se o que é isso, e os gajos de 23, 24 andam na rua do Catch the Ball. Não, mas... Imagina que eu tenho algumas crianças que aderiram muito... Sim, mas a questão não é isso. Mas tu não tens noção. A quantidade de pessoas que eu vejo, quando eu dou uma volta à noite, da minha idade com 27, 28, até com 30 e tal, até 40, 50, à procura de qualquer modo, meu. É uma coisa. É uma coisa. A mim mete a minha impressão. Eu nunca peguei naquilo. Nunca peguei naquilo. Nunca peguei naquilo. O jogo é viciante. Eu nunca joguei isso. O jogo é viciante. Mas para isso tem este tipo... Mas não acho... Ok, uma pessoa que quer andar a pé, aproveita e joga. Mas há pessoas que chegam ao extremo, de ir a pé, de aveira à barra e de barra a aveiro, só com o intuito. Ah, talvez eu apanhei alguma coisa. Agora estou aqui a pensar. Será que isto do Super Mario Run vai conseguir ter o mesmo efeito sobre os jogos caseiros que o Pokémon GO teve? É assim, eu sou um fã do Mario. Eu sou um fã do Mario. E se eu tivesse um iPhone, provavelmente iria comprar-se. Vai haver-se também para o Android. 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 Sim, vai haver-se também para o Android. É exclusivo temporário. É exclusivo temporário. Se eu tivesse um iPhone agora, não é? O jogo saísse, provavelmente iria comprar-se. Opa. Eu lembro na altura do Rage que houve por causa do Fluffy Bird. Que até houve paróias de internet. Mas atenção, atenção. O Fluffy Bird é uma ideia muito simples. Até eu faço essa... Qualquer um faz isso? Pronto. Mas o Super Mario Run... Essa é a mecânica. A mecânica não é assim. Não, não, mas é semelhante. Estás a ver a tipo... Epá, tiveram esta ideia? Só pode pensar isto. Mas eu acho que o jogo está muito bem pensado. Sim, estou a pensar. Ou aquilo requer level design ao contrário do Fluffy Bird. O Fluffy Bird é um... Infinito Runner Random. Tipo... E olha... Se conseguires fazer um bom score... Eu acho que o jogo... Tipo... A ideia... Eles vão tirar dinheiro disso. Estás a perceber? E eu acho que aquele jogo... Atenção... E isso basicamente é publicidade. Porque eles quando tirarem a consola, toda a gente vai saber o que é Nintendo. Ah, mas eles já só sabem. E depois é... Não, mas... As pessoas vão querer viver isto. Ah, ok. Eles têm... Tipo... A Nintendo neste momento tem tipo uma má sombra atrás dela. Por causa da Wii U. É o falhanço da consola. E há muita gente que não vê o que a Nintendo há feito. As vendas da 3DS. Tipo... Estão-se a cagar para isso. Pois... A 3DS aqui a mais está com 70 minutos. A Playstation como está em cima e a Xbox está até um bocado atrás. De onde está a Nintendo? A Nintendo está muito em cima. Aliás... A 3DS é a segunda consola que vende mais no mercado. Tipo... Vá a Xbox One acima ou a PS4 acima... Mas vai estar... Eu digo-te... Se o pessoal jogasse mais os jogos da Nintendo exclusivos... Tipo... Tinha outra... Aliás... Não podem dizer... Não podem dizer que a Nintendo é para crianças... Porque se formos a dizer que é para crianças... Então quem joga Overwatch... Quem joga League of Legends... Não são tudo crianças... E não são... A questão não é essa. A questão é que o pessoal critica muitos jogos numa área... Talvez do Zelda... Porque eu tenho... Mas então não podem criticar porque é o tipo de mesmo maturidade que vês num jogo de Overwatch... Eu estou a ter maturidade... Eu não estou a falar... Eu estou a falar da repetitividade... Sim... Isso é verdade... O Zelda é... Tens uma história... Vamos receber items... Atos no boss... Mas... A mecánica de jogo em si evoluiu muito... Eu sei... Mas a história em si é retirada... Não... Mas uma pessoa que nunca tenha jogado... Tipo... Tu jogaste o quê? Jogaste o... Não vou dizer isto... Jogaste o Skyward Sword... E joguei o menino que quer... É como estou a dizer... Achaste os jogos iguais? A nível da... A mesma estrutura de história... Mas é assim... Ele jogou... Agora uma pessoa que não tenha jogado... É sempre a mesma coisa... Vai pensar que é sempre a mesma coisa... Ah o Mario... Ah... Tem que salvar a princesa... E é sempre a mesma... Só que a cena é que... No Zelda principalmente não é salvar sempre a princesa... Não é isso... Não é isso... É... Mas é isso que o pessoal... Mas é isso que o pessoal pensa... Sempre... Não conhece o jogo... Quando é de falar de Mario... Ah... Só sei que o Mario é um... Canalizador... Alguma... É um italiano... Um italiano... Não... Mas isso foi por causa de uma animação americana que fizeram... Eu sei... Eu sei... Só que se tu reparares... Basicamente o Mario... Todos os jogos... É saltar... Apanhar pontos... Acabar um nível... E saltar para outro nível... É assim... E o Zelda... Estou a falar mais cru... Estou a falar da coisa mais cru que as pessoas pensam... E também o Zelda... É o jogo onde tens uma história... Tens de seguir a história... Mas já se tem de moditos tempos... Tens de completar... Que tem puzzles... A gente já está à espera disso... É por isso que o pessoal diz que o jogo... É por isso que eu estou... Estou à espera de um novo Metroid... Porque o Metroid Prime foi diferente... Sim... Não foi igual aos outros Metroids... Ao contrário do Mario... Que veio da NES... Com o mesmo intuito... E veio para Wii U com o mesmo intuito... Não... Atenção... Do 3D... Do 2D para o 3D... Do Wii U... Pá... Eu vejo as diferenças... Mas tipo é o mesmo jogo... É isso que estou a dizer... Até o Mario Kart... A coisa boa do Mario Kart... Até que evoluir para um jogo de competição... E a pessoa gosta... Sim... Mas o Mario Kart... Mecanicamente... Vai sempre evoluindo... Vai sempre introduzindo... Uma mecânica nova... Aliás... A cena da antiga... Vai ter sucesso... Sempre... Sim... Porque eles sabem... Eles sabem como puxar a marca... Claro que sabem... Não há nada melhor... Que tu mandares uma blusa lá... Na cara de um amigo teu... Ou não até lá... O RATE... É verdadeiro... Mas pronto... Eu acho que já estamos a fugir demasiado ao tema... Que vocês tenham alguma coisa a acrescentar... Sobre este tópico... Sim... Eu acho que... Pá não... Tipo... Eu estou ansioso... Não que anunciem a consola... Mas que digam o dia que vão anunciar... Eu só quero saber o dia... Eu só quero saber o dia... E cada vez mais acredito... Vai ser em Novembro e Dezembro... VGX Awards... É pá... A cena é esta... Tipo... Sempre sem rumores... Não é que eu acredito... Mas é pá... Eu quero acreditar... Ah... Já dizem que é dia 15... Que é dia 16... Eu estou a esperar... Não é... Não pode ser... Porque eles já deviam ter anunciado... Que isso é um evento que vai ser muito grande... Estás a perceber... Ou seja... Eles têm que avisar... Pelo menos que uma semana há de antecedência... Ou seja... O prazo de terem anunciado o evento... Deveria ser até ontem... Ou seja... Eles agora se anunciarem para a semana... É só para a terceira semana de Setembro... Mas eu não me acredito nisso... Eu não me acredito que seja Setembro... Já dizem que é no início... É assim... Se o gimmick da consola... For aquilo que eu já disse... Que acho que é... Que é o primeiro... O primeiro... Consumer Based Holographic... Tipo... Eles vão querer guardar até a última... Porque não querem ser imitados... E... E opa... Digam que disseram... Na minha opinião... É que ele vai deitar abaixo... O VR por completo... É que vão ser imitados... Eu descanso que é Xbox Scorpio... Vai ser... Vai ser problema... Mesmo... Eles vão... Mas não tem... Quanto tempo é que demoraram para imitar... Sim... Mas e quantos anos é que demoraram? Demoraram 3 anos e tal... Estás a perceber? Ou seja... O que é que a Nintendo quer? A Nintendo quer... Arrastar o máximo possível... Não sei... Não sei... Se tem até uma consola... Com os IP´s... Pronto... Os IP´s que... Que atingem mais pessoas... Que as pessoas querem... Yeah... Se eles lançarem... um Pokémon a sério... Esquece! Esquece... E o Metroid não apela assim tanto a as massas. Talvez porque eu sou fano de Metroid. Se fizerem um Metroid tipo... Fugindo um pouco tipo Mass Effect. Assim algo do género. Ou um Metroid... Eu acho que horror game. Tipo Dead Space Game. Não, Metroid não tem nada a ver com isso. Eu sei, eu sei. Bem maltinha, espero que tenham gostado desta discussão aqui. Deste debate entre todos estes temas que abordámos. E até uma próxima pessoal. Até para a semana.